Seguinte galera, tamo de volta aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje estamos aqui com a corrida Ruiner 2000, cruzadinha Que é a nova corrida aí, não tão nova assim né Porque já saiu já tem um tempo, da Rockstar aqui Que é a corrida acrobática com esses veículos especiais Galera, então vamo lá Eu já vou pegar meu carro rosinha aqui pra causar Mesmo, e vamo lá, tamo aqui com Amy da YX E o Luiz Edemaia Então vamo lá velho, já dei pronto Pra jogar aqui, nossa o cara ganhou 5 mil corridas, cê é louco Tomara que seja fake isso daí velho Porque se for verdade eu tô lascado mano Mas bora lá velho, já tamo aqui com a super máquina rosa E bora velho Eu nunca fiz essa corrida, então eu não faço a mínima ideia De como ela seja, só sei que esse carro aqui Dá pra fazer uns paranauê bem louco E vamo lá, 3, 2, 1, gol, bora Ih, o cara já saiu atrasado ali velho Já vamo tentar manter a posição Aqui velho, porque Tipo, é corrida padrão Então se eu ficava vacilando muito é capaz de alguém Querer trollar, e todo mundo veio atrás de mim Aí boa, pulei, caraca Ó o que eu falei, ó o que eu falei que é troll demais Essas corridas acrobáticas aqui velho Sei lá se isso aqui é uma corrida acrobática Aí cê viu o que o filho da mãe fez comigo Ele só encostou no meu carro Meu carro já deu uma rodada no ar Mas vamo lá velho, a gente alcança A ajuda tá ligada, então vai atrapalhar um pouco o cara Vou até aqui pela esquerda pra diferenciar E vamo lá velho Já tô vendo umas piruletas aqui Ô louco, que isso, calmou Nossa, que negócio ali era bem troll velho Eu não sei se é no meu monitor aqui Ou se é a sombra da ponte mesmo Que dá uma trollada velho Porque não dá pra ver direito Vamo lá, calmou Daqui a pouco eu sei que eu vou ter que usar o paraquedas É alguma parte velho Então eu já tenho que ficar esperto nessa subidinha aí Ó, tipo agora aqui Eu acho que já dá pra usar Não, ainda não Caraca moleque Nossa, que parte zica velho Caraca Nossa mano, muito louco essas partes aqui velho Ó lá o que eu falei Eu já tô alcançando o cara A ajuda do GTA é muito filho da mãe velho Mas bora lá velho Vamo passar ele Eu vou tentar rodar ele ainda Só pra ser mais troll que ele velho Ele não me trollou Agora eu quero trollar ele também É assim que funciona Ele quis me trollar Agora vai ser trollado Bora lá molecote Só vamo Tamo chegando na traseira do cara E bora Pulei Abra o paraquedas Deixa eu ver Nossa o cara Nossa que espertão velho Ele nem ativou o negócio ali Vamo lá Bora Caraca moleque Vamo ganhar essa corrida hein velho É uma volta só Tamo na metade da corrida Um pouquinho mais da metade Bora lá Eu não sei pra que serve esse amarelo Eu não sei se ele tira a velocidade Se ele aumenta Ou se Eu acho que provavelmente Ele é pra encher a barrinha toda aí Mas vamo lá velho Vamo vendo o que vai dar Tamo chegando no cara Olha essa parte que louca velho Uau A gente passou por dentro da água Acho que se eu dar uma pulada Eu tomo ajuda Isso Vamo subindo Caraca O cara tá tomando distância de mim velho Eu preciso fazer alguma coisa pra ir rápido Deixa eu ver Eu vou aproveitar aqui Nossa olha o dirigível velho Que louco mano Aí agora abre o paraquedas Tamo alcançando ele velho Tamo alcançando ele Foi nessa parte aqui do Desse pulo que a gente deu A gente teve uma vantagem sobre ele Aqui É só soltar o paraquedas Vamo carrinho Isso Caiu certinho Bora Vamo que a gente alcança velho Vamo que a gente alcança o cara Isso Pulou Bora Molecote Caraca Eu fiquei na dúvida Eu quase fui pra um dos lados ali Ainda bem que eu não fui velho Vamo lá que a gente chega Vamo que a gente chega moleque 23 de 30 Só bora velho Eu acho que isso aqui provavelmente é pra encher mesmo E eu tava falando besteira Vamo 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 Carrinho Cai 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 Isso Carrinho Boa moleque Só vamo velho Eu acho que eu não vou conseguir alcançar esse maluco velho O carro dele tá correndo mais que o meu mano E tipo Lembro que antes dava pra pegar os carros personalizados velho Eu não sei se eu desativei a opção e não viu Se ela já tava desativada Eu não sei Bora lá Pulei aqui Boa moleque Caraca Tinha alguma plaquinha ali que sobe e desce mano WTF Bora lá velho Ó essas curvinhas aqui É complicado de fazer com esse carro que ele não vira mano Ah Aí vamo chegar em segundo lugar Não acredito mano Ah velho Chegamos em segundo Mas tá valendo né Pelo menos não foi a última posição Mas bom galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece de deixar aquele like E se não for inscrito inscreva-se E olha lá O maluco se lascou aqui ó Eita caraca Bicho piruleta Bom Valeu Falou E fui